Fala aí, beleza? Hoje você vai aprender de uma vez por todas o que é DevOps, direto ao ponto e sem enrolação. O objetivo aqui é te dar uma visão clara sobre o que é DevOps e por que você deve aprender isso pra ontem, certo? Então bora lá. De uma forma rápida, o que é DevOps? DevOps é um conjunto de práticas que tem como objetivo integrar equipes, otimizar e automatizar os processos de desenvolvimento de software e operações de ambiente. O objetivo é melhorar a colaboração entre as equipes, aumentar a eficiência das aplicações e acelerar a entrega de software com alta qualidade, ou seja, garantir entregas mais rápidas, mais seguras e mais confiáveis. Se você já desenvolveu, entregou ou manteve um software no ar, provavelmente você já passou por situações onde a entrega de uma aplicação foi atrasada por conta de problemas de ambiente, falta de comunicação ou processos demorados. Isso acontece por quê? Você conhece como é a interação da equipe de desenvolvimento e de infraestrutura, ou Ops, quando não se aplica a DevOps? Pois é. Só existe interação quando dá ruim no projeto, e mesmo assim é pra ver de quem é a culpa da parada, não é? Isso porque o Dev está sempre focado em entregar novas features e corrigir bugs, enquanto a equipe de operação, os Ops, se preocupam na estabilidade do ambiente. Ou seja, a equipe de desenvolvimento atua no desenvolvimento, e depois que vai pro ambiente, não quer nem saber o que está rolando. E a equipe de operação pega aquele pacote e se vira pra deixar aquilo funcionando, sem se preocupar em como a aplicação foi desenvolvida. Então, o conflito já começa aqui. Além disso, esses dois perfis têm um conhecimento muito diferente. Desenvolvedores têm um perfil de pensar mais em código, conhecem muito pouco ou quase nada de infraestrutura, e quase sempre não fazem a menor ideia de como o projeto que desenvolveu vai ser executado em produção. Já a galera de operações ou de infraestrutura, entende muito bem de infraestrutura, e muito pouco ou quase nada de programação. E raramente sabe como aquele projeto que está em produção foi desenvolvido. E é aí que entra o DevOps. Como você já deve ter visto, o termo DevOps vem da combinação das palavras desenvolvimento e operações. Ele nasceu justamente dessa necessidade de melhorar a comunicação e a colaboração entre os desenvolvedores e os profissionais de operação. E isso muda totalmente o jogo. E você pode estar até pensando, Fabrício, mas isso é impossível, cara. E eu te falo, não, não é impossível. DevOps vem para resolver esses problemas, proporcionando um fluxo de trabalho mais integrado, suave e eficiente. Mas como isso acontece? Tanto os devs e os profissionais de operação, os ops, vão atuar pensando no mesmo objetivo. Entregar a melhor solução e experiência para o cliente, o usuário. Então, a entrega de novos recursos, correções de bugs, deploys, coletar e entender as métricas das aplicações, aprovação do cliente, passa a ser uma preocupação de todo mundo envolvido. E para funcionar, o DevOps tem alguns princípios essenciais, ou o que nós também chamamos de as três maneiras do DevOps. O fluxo, o feedback e o aprendizado contínuo. Mas antes de eu continuar falando aqui sobre as três maneiras, dá um like no vídeo. Pô, e gerado aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E se você ainda não segue o canal, clica aí em seguir o canal, aciona o sininho porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Beleza? Então vamos lá. A primeira maneira é o fluxo. Ney, eu tenho um foco na entrega rápida e eficiente. Aqui o objetivo é garantir que o trabalho flua rapidamente e sem interrupções. Desde o desenvolvimento até a produção. Pensa numa linha de produção onde cada etapa precisa estar lá otimizada para evitar gargalos. É essencial visualizar todas as etapas do processo de entrega para identificar onde estão os problemas. Ferramentas como Kanban e diagrama de fluxo ajudam muito nesse ponto. E a automatização aqui é crucial para garantir que cada mudança no código passe rapidamente e de forma segura para a produção. Isso inclui a automatização de testes, builds e deploy. É onde entra aqui a pipeline CICD. Quando automatizamos, reduzimos os erros humanos e ganhamos velocidade. A segunda maneira, o feedback, é aqui que você vai ter sempre os loops de feedbacks curtos e contínuos de todo o processo de desenvolvimento e de operação. Quanto mais rápido você receber o feedback, mais rápido você vai poder corrigir os problemas e melhorar o produto. Para isso, eu vou sempre pensar em observabilidade, utilizando ferramentas de monitoramento, coletas de métricas, logs e trace. Além, é claro, também de sistemas de alerta, para te dar o feedback de forma imediata, sempre sabendo mais sobre o desempenho e a qualidade do software que está sendo executado. Isso é essencial para detectar e resolver problemas antes que afetem os usuários. Com base nos feedbacks recebidos, é importante aprender e se adaptar continuamente. Isso significa que você vai ajustar processos, melhorar a qualidade do código e fazer interações frequentes para alcançar a melhor qualidade sempre. A terceira maneira, aprendizado contínuo e experimentação, foca em fomentar uma cultura onde o aprendizado contínuo e a melhoria são parte do dia a dia. Isso envolve estudar novas tecnologias, participar de treinamentos e estar sempre atualizado com as melhores práticas. É fundamental você incentivar a experimentação e a inovação dentro da equipe. Você já deve ter visto que o símbolo do DevOps é um 8 ali, né, deitado. O símbolo do infinito. Isso porque as etapas do fluxo DevOps são executadas sequencialmente, mas a gente sempre volta para uma nova fase de entrega. E assim, nós fazemos pequenas entregas e isso vai ser feito continuamente. Cada etapa tem um objetivo muito claro. A primeira etapa é o planejamento, onde é feita as definições dos requisitos e objetivos do projeto. É onde as equipes se alinham sobre o que precisa ser feito. A segunda é a codificação. É aqui que entra os desenvolvedores, que vão codificar o projeto seguindo os requisitos e regras levantadas antes na primeira etapa. A terceira etapa é o build, onde é feita a compilação do código criado e a criação dos artefatos que vão ser utilizados nos ambientes de teste, homologação e também de produção. A quarta etapa, o teste, é onde nós vamos utilizar os artefatos criados e executar os testes automatizados, né, é claro, para garantir a qualidade do código. A quinta etapa é a release, onde acontece a preparação do software para ser entregue. Envolve a criação de versão e também a preparação para o deploy, onde a gente pega esse artefato para ser executado no ambiente final. A sexta etapa, que é o deploy, é onde nós colocamos a versão criada para ser executada em um ambiente de produção. Aqui, o ideal é que tudo seja feito de forma automatizada também para garantir muito mais segurança. A sétima etapa é a operação. Aqui é quando nós garantimos que a aplicação está em execução no ambiente de produção e começamos a analisar como está o comportamento. A oitava etapa e última é o monitoramento. É aqui que acontece a coleta de métricas, os logs e o tracing para acompanhar a performance do software e identificar problemas rapidamente. Além, é claro, também de pegar e enviar o feedback para as pessoas envolvidas. E depois nós voltamos ao planejamento com base no feedback coletado, iniciando um novo ciclo de melhoria e entrega de novas features. É claro que em cada etapa e para cada tarefa existem várias ferramentas envolvidas. E aqui começa a rolar uma confusão, porque é comum ter mais de uma ferramenta para cada tarefa que você vai executar. Então vamos falar aqui de alguns tipos de ferramentas e alguns exemplos. Primeiro, as ferramentas de gerenciamento de projeto, onde você vai colocar ali as tarefas, colocar para quem vai fazer ali cada tarefa e tudo mais, gerenciar o projeto em si. E aí a gente tem o Gira, tem o Azure DevOps, que tem ali recurso para gerenciamento de projeto, GitHub tem alguns recursos também. Cara, tem diversas ferramentas no mercado para isso. Além disso, nós temos também as ferramentas de desenvolvimento, que são as que você vai utilizar para desenvolver a aplicação. E aí depende da linguagem de programação que você está utilizando. Você pode utilizar o Visual Studio, o Eclipse, Visual Studio Code. Tem diversas ferramentas de ideias para você utilizar. Ferramentas de gerenciamento de pacote, que são utilizadas para gerenciar as dependências do projeto. E aí depende também da linguagem e a tecnologia que você está utilizando. Se você estiver utilizando o Node, você vai utilizar o NPM. .NET, você vai utilizar o Nougat. E se você estiver trabalhando com Python, você vai utilizar o PIP e por aí vai. Além disso, nós temos também as ferramentas para criar e gerenciar containers, que são as tecnologias utilizadas para executar aplicações de forma isolada. No caso, as ferramentas para criar containers como o Docker. E os orquestradores que vão gerenciar os containers, no caso, o Kubernetes. Esses são utilizados aí amplamente no mercado, são os mais utilizados. Depois, nós temos as ferramentas de Pipeline e CICD, que são as utilizadas para criar as automações. E aí nós temos também uma porrada, cara. Nós temos aí o Jenkins, tem o GitHub Actions, Azure Pipelines, e eles têm diversas opções no mercado. Nós vamos utilizar também, principalmente em ambientes escaláveis, ambientes modernos, os cloud providers. E aí nós temos a AWS, Google, Azure, Oracle, tem diversos cloud providers. E as ferramentas de observabilidade que são utilizadas para coletar as informações de métricas, logs e tracing. E aí temos a Elask com a Elask Stack, Grafana com Grafana Lock, Grafana, ferramenta de dashboard, Prometheus para monitoramento. Aqui, cara, tem realmente diversas ferramentas utilizadas no mercado. Inclusive, conta aí embaixo qual que você utiliza, quais ferramentas que você utiliza hoje aplicando DevOps. E se você quer ser capaz de aprender as principais ferramentas de DevOps e de cloud do mercado, acelerando o processo para você aprender DevOps e se destacar no mercado, aqui embaixo vai ter o link para você preencher um formulário. A gente entra em contato com você para falar mais sobre a formação DevOps Pro, que é o meu treinamento onde eu conduzo você nessa jornada, acelerando o processo, te mostrando teoria e prática, com mais de 120 conteúdos sobre as principais ferramentas do DevOps e como integrar todas elas para que você se destaque no mercado. Então, aqui embaixo tem o link, é só você entrar lá, preencher o formulário, a gente entra em contato com você, beleza? Aprender DevOps não só melhora a eficiência do seu trabalho diário, mas também abre portas para novas oportunidades de carreira. As empresas estão cada vez mais procurando desenvolvedores que entendam de DevOps, porque isso significa menos problemas, entregas mais rápidas e softwares de melhor qualidade. Com as habilidades em DevOps você pode se destacar no mercado, seja para conseguir uma promoção, um novo emprego ou até mesmo trabalhar em projetos internacionais. Bom, eu espero que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo. Se esse vídeo ajudou você ou se ficou alguma dúvida, me dá o feedback aí embaixo. E não deixa de se inscrever no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. acionar o sininho para você sempre ser lembrado. Não deixa também de curtir esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E se você quiser saber mais sobre a formação DevOps Pro, o link com o formulário está aqui embaixo também, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí